Muito bem, estamos aqui na cidade de Turilândia, em frente ao Hospital Pedro Lucas, né? O Hospital Municipal Pedro Lucas Fonseca. Olha, esse hospital está pronto e em breve será entregue pelo prefeito Paulo Curió. Vale ressaltar que isso aqui é um esforço muito grande, o sonho da comunidade, né? E o prefeito Paulo lutou muito junto ao ex-governador Flavio Dino, juntamente ao Brandão, aos seus parceiros na capital. E de fato, o hospital realmente está todo pronto. Está aqui, né, tudo bonito, já foi tirado até ali o plástico da fachada. O hospital tem muito equipamento lá dentro que vai compor. O hospital, olha só, ele foi feito todo realmente planejado, um hospital de verdade. Olha o sistema de abastecimento d'água lá, para você ver como é que é. Uma caixa para muitos litros de água. Essa aqui é a parte de mocharifardo, de geradores, de corrente, né? Para quando uma eventualidade falta de energia. E aqui nós temos aqui o estacionamento, né? Para cadeirantes, para idoso, né? Para mulheres gestantes também, tudo sinalizado. E a gente traz aqui para mostrar, né, para vocês, né? Tem dois cavaletes ali, já terminou todo o serviço da empresa. E em breve a comunidade de Turilândia vai receber aqui o Hospital Municipal Pedro Lucas Fernandes, Prefeitura Municipal de Turilândia, governo do Maranhão bem lá. E a gente sabe da importância de uma unidade de saúde como essa. Aqui vai atender as pequenas e médias complexidades, né? E o prefeito se preocupou, é um sonho a ser realizado.